Chega de limites para gerar imagens com inteligência artificial A maioria das ferramentas como Leonardo AI ou MidiJorn AI São ferramentas que são limitadas e possuem créditos limitados Hoje vou apresentar para você uma maneira fácil de criar imagens com inteligência artificial Inclusive avatares, sem ter que pagar nada por isso e de maneira ilimitada Então vocês vão acessar o site pertence.org Que eu vou estar deixando na descrição para vocês E vão inserir a descrição da imagem que vocês querem gerar Como vocês podem ver existem muitas opções Então o estilo da arte, se você quer em 3D, anime, cartoon, o que você preferir Então quantas fotos você quer, o formato da foto, tudo isso gratuitamente Então basta você digitar aqui o que você quer De preferência em inglês Então vou colocar aqui um garoto assistindo TV Só para dar o exemplo E aqui vocês podem ver que tem várias opções, efeitos, o tom da foto E aqui vou colocar o estilo que eu quero Vou colocar o cartoon E vou clicar aqui em generate Então como vocês podem ver Já gerou aqui algumas imagens O garoto assistindo TV Girou algumas imagens aqui Como se o garoto estivesse na TV Então o ideal é você especificar bem o seu prompt Quanto mais especificado melhor Então o ideal seria colocar um garoto sentado no sofá assistindo TV Então aqui também eles colocam o prompt da imagem que foi gerado Para que você possa melhorar Então essa é a dica A dica bem rápida Só para facilitar a vida de vocês Que estão utilizando a inteligência artificial Para gerar conteúdo Para a sua plataforma, para o seu site Ou para a sua empresa Se você gostou Se inscreve no canal Deixe seu comentário E até a próxima E até a próxima